Não faça nada, Maísa. Não faça nada que vai ser pior. Todo bando de drogado aí, bando de drogado, todo mundo viciado em álcool aí, todo mundo aplicado, né? Você drogado, todo mundo drogado! Amália, pelo amor de Deus, você não vai me publicar isso, hein? Depois diz que festa de pobre é que tem barraco, hein?